ou na brevidades. Eduque-se com Ismael Rocha. Quem tá ao vivo e em cores aqui no Estúdio CBN é o professor Ismael Rocha. Como todas as quartas-feiras, ele conversa ao vivo aqui com a gente, ministro da Educação, Milton Ribeiro. Antes da gente falar do ministro, deixa eu dar boa tarde, né, professor Ismael? É a primeira vez que a gente se fala tete-a-tete. Seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer falar com você, um prazer falar com os ouvintes da CBN. Professor, então vamos ao ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele disse, na semana passada, num evento, que não vai permitir ensinar coisa errada nas escolas. Que coisa errada seria essa, professor? Pois é, guarizo. Guarizo, né? Isso. Isso, guarizo. Pois é, guarizo. Infelizmente, o nosso ministro deu uma bola fora imensa, porque ensinar coisas que fazem parte da realidade da nossa sociedade é o papel da escola. O papel da escola não pode deixar de falar sobre gênero. Ele tem que trazer esse tema, porque é um tema que está pautado na nossa sociedade. Então, a escola é laica, a escola não é evangélica ou budista, a escola é laica. A escola tem que trazer as informações da maneira mais clara e mais tranquila possível, para que realmente as crianças, os adolescentes e os jovens possam saber daquilo que está se passando. E esse momento, onde a discussão de gênero é uma discussão tão importante na nossa sociedade, quando o ministro diz uma coisa dessa, que discutir gênero é ensinar coisa errada, ele está dando uma pisada na bola imensa. O ministro Milton Ribeiro não foi bem nesta prova da qual ele participou. Até porque, Guarizo, o problema é mais complexo, porque nós temos que discutir a diversidade, nós temos que ensinar os nossos meninos e meninas a acatar a diversidade, que não haja discriminação, que não haja preconceito, que realmente todas as pessoas possam ser aceitas a partir das suas escolhas. Isso é uma sociedade saudável, você não acha? Acho, e tem outros assuntos, por exemplo, quando vai se ensinar a história, vai falar de genocídio de povos, vamos pegar o holocausto como exemplo, isso está ensinando as crianças a matar ou está ensinando as crianças o que aconteceu na história para que não se repita? Pois é, esse é o ponto. Tem três aspectos que, dentro da área da educação, a gente foca. Uma coisa é ensinar. Então, o papel da escola é ensinar a construção daquele fato, o que leva aquele fato, o que existe daquela realidade. Nesse aspecto de gênero, além de ensinar sobre as diferenças que existem ou as opções que estão hoje claramente estabelecidas na nossa sociedade, a escola tem que também ensinar a respeitar. Esse é o segundo ponto. E ensinar e respeitar não é incentivar. Existe uma diferença enorme entre ensinar, ensinar a respeitar e incentivar. Há um equívoco muito grande por parte do ministro quando ele faz esse tipo de abordagem. E o seu exemplo é muito claro nesse sentido. Eu vou contar fatos históricos que foram negativos, não significa que eu esteja incentivando aos meninos e meninas que façam a mesma coisa. Discutir sobre gênero hoje no Brasil é necessário porque, vocês sabem, ouvintes do CBN, o Brasil é campeão mundial em agressões físicas e verbais a homossexuais. Não podemos ter mais esse título de sermos os campeões mundiais de agressões físicas em mortes de homossexuais. Isso tem que se aprender na escola. A necessidade de respeitar as pessoas a partir das suas escolhas, das suas construções sociais, das suas construções biológicas e assim por diante. Nós temos que olhar a partir disso, né, Clarisa, me desculpe, a partir de uma perspectiva de direitos humanos. Isso é o olhar que nós temos que fazer. Desculpe a mim que cortei o senhor antes da hora, que eu queria falar exatamente sobre a metodologia escolar. É melhor a criança aprender o que acerca no mundo na escola do que, muitas vezes, na prática ou de maneiras que não são as mais corretas ou que não vai chegar de forma correta, né? Pois é, e o ministro ainda faz no seu comentário, dizendo assim, na escola não, ele que aprenda na rua. Pelo contrário, é na escola sim, não é? Que ele não aprenda na rua. Que ele aprenda na escola, o eixo está completamente invertido, né? Mas, quando você fala disso também, eu me lembro da necessidade de prepararmos os professores para que abordem esse tema da maneira correta. Os professores, infelizmente, eles não estão preparados para este universo todo que se constrói no século XXI, nesta mudança toda que nós temos de olhar. Então, temos que também ter o cuidado de darmos condições para que os professores tenham liberdade e conhecimento para que possam abordar não só este fato, mas todos os fatos que levem a preconceito, que levem a desrespeito, que levem a uma postura equivocada, porque nós estamos formando os nossos meninos e meninas para o futuro. E queremos ter uma sociedade mais acolhedora. Este é o ponto principal que, realmente, um discurso desse deve trazer. Até porque o que incomoda as pessoas não deixa de existir se for ignorado. Mas, para a gente encerrar esse papo, professor Ismael, muito se falou, já que a gente está falando do ministro da Educação, na tal ideologia de gênero. Existe essa ideologia nas escolas? Pois é, não deveria existir. Não deveria existir. Nós deveremos ou deveríamos tratar sexo como sendo algo presente, não algo em que um grupo entende de uma forma e um outro grupo entende de outra. Existe uma realidade. Esta realidade é o que deve fazer parte da nossa sociedade. Então, essa discussão toda de ideologia de sexo, de abordar este tema ou não abordar este tema, ele precisa ser tratado de uma maneira muito transparente e muito tranquila. Ou seja, quais são os pontos que precisam ser apresentados de uma maneira clara, neutra, laica, para os nossos meninos e meninas? Ora, nós temos hoje, por exemplo, plataformas que definem 40 tipos de gêneros diferentes. Você sabe bem disso. Então, nós temos que discutir isso dentro de sala de aula, sim. Temos que trazer isso, porque se essas plataformas estão já neste estágio, que já estão enxergando a nossa sociedade da maneira correta, da maneira como ela é, Por que nós vamos esconder isso dentro da escola e dizer que existe só hétero homem e hétero mulher e ficar nisso? Não, 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 não. Realmente, há necessidade de nós trazermos este tema para um debate mais amplo, que isso seja discutido dentro das casas, e aí eu sei que nós estamos falando com uma quantidade enorme de pais e mães, tratem estes temas com muita tranquilidade, com muita clareza, com muita transparência e com muita certeza de que você não está construindo um olhar equivocado a partir da sua história, da sua construção social, mas olhando a partir daquilo que os nossos meninos e meninas estão vivendo. Esse é o grande caminho, é dessa maneira que nós devemos trabalhar sempre, sempre olhando para frente. Professor Ismael Rocha, eduque-se ao vivo todas as quartas-feiras aqui no Estúdio CBN, quero agradecer a presença do senhor aqui, um grande abraço, até a semana que vem ao vivo, mas durante toda a semana a gente vai adquirindo conhecimento com o senhor. Grande abraço! Um prazerzão falar contigo, muito obrigado, e uma alegria estar novamente falando com os ouvintes CBN ao vivo. Duas e cinquenta. CBN Tempo e Temperatura Informações Clima Tempo